Música Sim, e é exatamente isso que vocês viram. Depois de mais de 10 anos de namoro, eu pedi a Rafa em casamento. Mas não foi qualquer pedido de casamento não, gente. Pra vocês entenderem, a gente vai ter que voltar no tempo. Eu e a Rafa, a gente tava fazendo nossa primeira viagem pra Europa. Eu, Rafa e minha família. A gente tava indo pra Lisboa, Portugal, pra fazer um evento do livro, né? Uma tarde de autógrafos. Foi incrível, todo mundo encontrou lá com a gente, foi bem legal mesmo. Depois de Portugal, a gente ia pra outros países. Até que chegou o momento da gente parar na França. E eu tinha conversado muito com a Rafa. Tinha falado pra ela que eu ia pedir ela em casamento, perto da Torre Eiffel. Nós tiramos várias fotos lá. É bem bonito, mas eu não achei que era o momento certo. E outra coisa que você tem que entender também. Eu não tava preparado pra pedir a Rafa em casamento. Eu não tinha comprado aliança nenhuma. O que que eu ia fazer? Até que chegou o dia 12 de junho. É o dia dos namorados. E eu pensei, eu tenho que dar algum presente pra Rafa. Poderia ter ido em alguma loja, algum local pra comprar um presente bem legal. Mas, nesse dia, a gente foi pra Disney. Então, eu tinha que encontrar o presente lá. Só que quando eu cheguei lá, eu vi uma oportunidade perfeita de pedir a Rafa em casamento. Então, eu dei uma desculpa pra ela, falando que ia correndo pro banheiro. Aproveitei pra comprar uma aliança do Mickey. E vocês tão vendo aí as nossas fotos lá na Disney, né? Foi bem divertido mesmo. E eu combinei com a minha família toda. Meus pais e minha irmã. Pra elas fingirem que ia tirar uma foto. Uma foto como se fosse uma foto falsa, sabe? Como se eu fosse amarrar o tênis da Rafa. Eu ia ajoelhar assim, pra amarrar o tênis da Rafa. Só que aí, o pessoal ia achar que eu ia estar pedindo ali em casamento. Ia ser tipo uma trollagem, uma foto trollagem. Só que foi real. E a Rafa, ela tava percebendo que a Stephanie, ela tava ali pra filmar e não pra tirar foto. Então, eu vou se envolver agora o primeiro período de casamento, que foi na Disney, dia 12 de junho, em Paris. E foi bem legal. Mas isso é baixo. Só é baixo. Olha, mas é de verdade, hein? Tira, namoradão. Eu tava fazendo, tá filmando, para de... Caraca, chatona, né? A gente tentando, cara. Mentira, namoradão. Como você não tem que procurar? O que vocês acharam, gente? Foi muito lindo, assim. Eu adorei o local que a gente tava, a viagem que a gente fez foi incrível. Eu dei uma aliança pra Rafa, que ela gostou muito. Eu fiquei bem feliz com esse pedido, só que eu não tava satisfeito. E aí, vocês sabem, né? Que eu gosto de coisas grandiosas, coisas diferentes, coisas que chamam atenção. Então, eu fiquei pensando, eu tenho que fazer mais alguma coisa. E aí, eu tive a ideia de falar com a produção do nosso canal. Junto com a ajuda deles, eu tinha muita gente aqui no Brasil, pra me ajudar a fazer uma surpresa épica pra Rafa. Eu calculei tudo da minha cabeça e a gente foi montando um cronograma. Então, já queria deixar aqui um muito obrigado a toda a equipe de produção do canal. Que sem eles, eu não seria capaz de fazer esses pedidos e todas essas surpresas épicas que vocês vão ver a partir de agora. A primeira surpresa foi no aeroporto. Logo que a gente chegou aqui no Brasil, eu tive a ideia de surpreender a Rafa no desembarque. E aí, eu tive a ideia de surpreender a Rafa no Brasil, eu tive a ideia de surpreender a Rafa no Brasil. E aí, eu tive a ideia de surpreender a Rafa no Brasil, eu tive a ideia de surpreender a Rafa no Brasil. E aí, eu pensei, é o Juninho. Gente, eu tô chocada, eu não sabia. Eu olhei assim, eu fiquei assim, que que é isso? Eu vi um moço com violino, eu nunca imaginei que era pra mim. Eu fiquei assim, tá né, deve ser pra alguém que tá vindo. Aí, eu vi um menino assim, atrás da câmera, eu falei, gente, eu conheço aquele menino, mas tá com um negócio assim no rosto. Eu fiquei assim, não, não é o Juninho, deve ter que fazer um extra, assim, pra trabalhar em outro lugar, assim. Aí, não é, eu comecei a ver os uniformes. Tinha até faixa. Aí, eu olhei a faixa, eu fiquei chocada. Minha família também não sabia, vamos ver qual foi a reação deles. Gente, eu fiquei chocada também, eu falei, que que é isso, cara? E o pior é que a gente parou pra comer pão de queijo, eu falei, gente, preciso comer. E o Felipe, é, e o Felipe ficou lá, então ele falou, vamos, vamos. Eu falei, gente, eu quero comer. Agora, eu entendi. Eu não entendi nada, eu só vi... O moço do violino foi chocante, o moço do violino foi muito bom. Rio de Janeiro, agora, recebendo as pessoas com violino, depois é que eu vou entender o que era. Eu pensei que eu falei, nossa, mas esse no geral, sabe, esse meio que vai ver. É, mas a maior emoção. Ai, até emocionou. Cara, oito, não, também tem isso, foi essas pessoas. Foi emocionante, valeu. Oito, não, Natália. Tem nada, não passei nenhuma maquiagem, né. Até tapete... Não, a primeira coisa que eu pensei foi a Rafaela, que eu queria uma coisa íntima. Queria, nada. Nada que todo mundo olhasse, aí todo mundo... Tá, né. Agora vamos? Vamos, vamos. E aí, o que vocês acharam do segundo pedido? Tinha um moço tocando violino, gente. Sério, tinha um moço tocando violino. O que vocês acharam dessa surpresa? Eu dei buquê e dei também uma outra aliança pra ela. Ou seja, a Rafa, nesse momento, já estava com duas alianças e dois pedidos de casamento. Um perto do outro. Porque esse dia que vocês viram, a gente estava voltando pro Brasil, poucos dias depois daquele primeiro pedido, na França. Só que não tinha acabado, gente. Não tinha acabado. Porque minha cabeça começou a fazer assim... E eu pensei, vamos fazer uma surpresa. Além dessa surpresa. Uma surpresa pra cobrir outra surpresa. Então, quando a Rafa chegou na mansão, ela viu isso. Ah, meu carinho, meu céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Acêita novamente? Acêita! Gostou? Eu gostei, muito lindo! Eu falei, eu falei, Felipe, vai ter coisa na mansão. Falou não! Olha, que lindo! Que lindo, gente! Todo mundo aqui, né? Todo mundo! Caramba, tem até coisa na piscina! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Olha os corações! Tá sabendo o que é aqui, né? Não é? Caraca! Pronto, é esse queijo! Tá sabendo amanhã? É, Liana, Biorca! Caraca! Tem que uma negra com as duas olivadas? Caraca! Ai, eu tô chocada! Gente, adorei! Não, assim, aqui eu desconfiei um pouco, né? Desconfiei um pouco! Quando teve no aeroporto, eu falei assim, não deve ter coisa na mansão! Ai, eu falei com eles, aí o carro é do Rio, assim, eu fiquei, hum, não sei! O Luiz Rio também, é isso que eles negaram! Ai, eu vim e achei que não ia ter nada! Mas, eu cheguei e tinha! Mais um pedido, né? Caramba! Já foi o quê? Já foram três, gente! Três pedidos em menos de 24 horas! Viu? É um vídeo isso? Três pedidos, 24 pedidos em 24 horas? Será que vem mais por aí? Fala sério, o que vocês fariam se fosse a Rafa? Assim, eu deixaria um like nesse vídeo! Então, se você tá vendo, esperou muito por esse vídeo, deixa o like aí embaixo, porque a Rafa esperou muito por esse pedido! Mas vocês viram que eu tava preparando uma coisa especial! Foi lindo também a chegada aqui na mansão! Tinha um café da manhã e a piscina tava lotada de bolas! E eu fiz mais um pedido de casamento pra Rafa! Ou seja, ela já tava com três alianças! Eu achei muito fofo! E ela amou! Ela não esperava mesmo, gente! Porque, tipo assim, já tinha tido surpresa no aeroporto! Ela estava muito feliz com essa surpresa também! Mas quando ela chegou na mansão e viu mais uma surpresa, ela ficou, o que que tá acontecendo aqui? Mas depois de tomar o café, comer, conversar... Nós dois ali tivemos um momento bem romântico! Tinha mais uma coisa! Um buquê! A nossa produção entregou um buquê de flores com a Rafa com a seguinte carta! Ah, meu Deus! O que é? Para, Felipe! O que foi? Ai, é uma pista! Deve ser do peixe! É uma pista do peixe? Olha aí! Minha amada namorada e agora noiva! Gostaria de convidá-la para o almoço romântico! Onde possamos desfrutar de um momento somente nós! Celebrando o nosso amor! Eu sempre me sinto muito feliz e realizada quando estou com você! E acredito que esse será mais um momento que eu esqueci bem nossas vidas juntos! Conto com os minutos para estar do seu lado e aproveitar cada segundo o gel do chão! Eu acho que palavras podem expressá-los! Ai, meu namoradão! Você escreveu? Não! Foi! Claro que foi! Eu escrevi, amor! Foi só! O que? Vai ter almoço também? Vai ter almoço, mas não vai ser aqui! Vai ser aonde? Em outro local! Ai, Felipe! Pô! Deixa eu me arrumar, então! Meu Deus! Tá bom! Tá! Vamos! Vamos trocar de novo para que a gente chegou a hora da viagem, né? Meu Deus! Que lindo! Vamos ao banho, né? Ah, você pode me contar? Tá! Pode me contar o que está acontecendo? Ué, é o almoço, né? Aonde? Você vai ver! Ah, se eu chegar no lugar e tiver... Olha! Ai, gente! Alguém me conta, por favor! Não, não contei nada, gente! Tudo secreto! Vem! É, gente! Não tinha acabado, não! Tinha mais uma coisa, um restaurante! Então, a gente tomou um banho, descansou um pouco e partiu para o próximo ponto desses pedidos de casamento, que seria um restaurante! Fiz uma reserva no restaurante, assim, eu tentei reservar, mas não podia, então eu falei Ah, não, vou assim mesmo! Restaurante que a gente gosta muito, então pegamos o carro e fomos! Como o Luiz me convidou para almoçar, estamos indo, eu não sei, não faço a menor ideia de onde a gente está indo, coloquei uma roupa assim, né? Que eu sempre uso, que acho que vai combinar com qualquer restaurante, mas ele me deu uma dica, ele falou que é o restaurante que eu já fui! É, o lugar que a gente gosta, né? Que a gente gosta! Eu nem fiz reserva com esse restaurante aqui, né? Reserva? Nem tem negócio de reserva, então é o lugar que a gente gosta e que a gente vai lá para comer! E como a gente estava viajando por muito tempo, a gente estava com saudade de comida, assim, que é brasileira, assim, eu acho que a gente vai ser legal! E Rafa, eu estava querendo saber de você agora um pouco, depois de todas essas surpresas, porque você, assim, sempre falava, ah, eu ia em casamento, pede casamento, só que aí foi tudo junto, né? Aí já pedi em Paris, aí depois veio aqui no aeroporto, quando chegou aqui na mansão também, queria saber o que você está achando! Gente, eu estou, assim, muito surpresa, porque eu realmente não esperava! Eu estava falando muito para o Luiz, eu falei assim, mô, por favor, me pede em casamento em Paris, né? Aí ele tinha falado que ia pedir na Torre Eiffel, aí depois ele falou assim, não, não vamos pedir na Torre Eiffel, porque você já está sabendo, eu fiquei... Não, você querendo! Aí, depois ele pediu na Disney, né? Porque eu fiquei, na minha cabeça, eu fico pensando assim, não vamos falar nada, para ele não... para ele não descartar os lugares que eu estou falando, então eu pensei, não vou falar mais nada! Aí ele pediu na Disney, eu fiquei super feliz, já pensei, caramba, agora a gente vai casar, aí já falei com a minha mãe no WhatsApp, a minha mãe me falou, a gente tem que ver as coisas, vamos ver, vamos falar com o fulano, vamos já ver as coisas do casamento, eu falei, é isso aí, mãe! Já estava, já estava esquematando tudo! Aí, do nada, eu chego no aeroporto e tem um cara tocando violino, gente! Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Isso não é para mim! E era, porque eu comecei a ver a galera da nossa produção, eu fiquei muito surpresa! Eu achei muito legal o pessoal do aeroporto gritando e tal, acho que foi bem legal! Mas agora vamos lá para o almoço, né? Porque esse dia está sendo muito especial e é claro que a gente também tem que comer e, em comparação a Paris, são 5 horas de diferença, então tipo, a gente chegou hoje no Brasil, lá, são 8 horas da noite, é quase um jantar, né? Nossa, é verdade, é quase um jantar! Então vamos almoçar aqui no Brasil, mas jantar lá em Paris! É isso, gente, vamos lá e vamos ver para qual restaurante estamos indo! Não pode falar não? Não pode falar não! É, é, é! Por favor, vamos me falar! Por favor! Não pode! O que que te custa falar? Não, não vai falar! Nesse momento a rapaz estava um pouco desconfiada, porque tinha tanta coisa acontecido, aquela pessoa, será que vai acontecer mais alguma coisa? só que não, gente, foi só um almoço, mas foi um almoço daqueles, a comida tava uma delícia. Já estamos aqui no shopping, a caminho do restaurante, e é um shopping que a Rafa gosta de fazer várias compras, né, Rafa? Não, fazer várias compras não, gente, o Luiz, ele me trouxe aqui no shopping mais caro do Rio de Janeiro, com as lojas, assim, mais caras, mas a gente gosta de alguns restaurantes daqui, que dá pra comer, né? Então é isso que eu quero fazer, porque eu tô com muita fome, sério, eu tô com muita fome. Eu também, gente, e hoje o Luiz vai apagar, então eu tô super animada, eu vou comer à vontade. Verdade, vamos lá. Olha aqui, gente, chegou o prato, olha que bonito. Olha, o meu também bem bonitão, ó, olha só como o meu também é bem bonito. Eu pedi aqui, gente, uma carne que vem com batatas, um molho, a base de ovos, vou experimentar aqui com vocês. Bom? Excelente. Vamos comer, então, galera, é isso, vamos comer. Olha o que chegou aqui, gente, churros de sobremesa. E esse aqui é diferente, porque ele vem sem nada e você, ó, mergulha aqui, e é um mergulho profundo. Olha isso. Tá bom? Tá bom ou não? Muito bom. Muito bom? Isso que importa, rapaz. Mas aí tem um detalhe importante, como o tempo foi passando, ela foi relaxando, ela esqueceu que eu poderia ter preparado mais uma surpresa. E como eu já falei pra vocês, o primeiro pedido foi no dia 12 de junho, dia dos namorados. E eu dei uma aliança do Mickey pra Rafa, mas eu queria ter dado mais algum presente. E depois do almoço todo, daquela comilança, daquela carne, que tava uma delícia, por sinal, tinha uma outra surpresa que a Rafa não esperava. Nós já comemos, né, Rafa? E agora nós vamos embora, vamos voltar pra mansão. Foi um dia muito legal, com vários pedidos, só que também, Rafa, dia dos namorados, né? Isso. E qual o presente que eu te dei no dia dos namorados? Pedido. Mas tem mais coisa? Ali, ó, nessa loja. É sério? Sim, só que eu já comprei. É só a gente pegar. Por quê? É sério. Para, Felipe. Caramba, é sério. Mais uma surpresa, gostou? Meu Deus, é sério. É sério, vamos lá pegar. Tô falando sério. Só que eu não vou entrar filmando, não, gente, que não pode, né? Mas eu vou pegar ali, e aí a Rafa vai abrir só na câmera pra gente ver a reação dela. É sério. É sério. Acabei de pegar aqui, gente, ó. Vou dar pra Rafa abrir. Segura aqui, que é a comida que a gente vai levar pra cá. Vai, Rafa. Vamos ver se ela gosta. E são duas sacolas, né? São duas. Será que é trollagem? Trollagem acabou de sair da loja. Não sei. Eita. É outra aliança. Não, não. Vai, vai. Que lindo, namorado. Dá, você está assim. Que lindo. É uma parceira. É uma parceira. Não sei nem como coloca. Nem eu. Deixa eu tentar colocar você. Segura aqui. Meu Deus, estou até nervosa, gente. Vamos lá, Rafa. Ó, pega aqui assim. E aí... Pela que o Luiz tem muitas habilidades, olha. Pronto. Caraca, que gracinha. É do seu tamanho? É. É, se quiser pode pegar um tamanho menor. Gente, eu estou chocada. Tem outra? Vai, abre, abre. Vamos ver, gente. Essa caixinha aqui. O que será que tem? Ai, namorado. Meu Deus. Vai ser uma joia rara, tá? Deixa eu botar pra você. Meu Deus, olha como ficou. Que linda, gente. Olha só que delicada. Gostou? Bonita, né? Muito linda. Olha, combinou super. Delicada, namorado. A gente já está namorado, né? Sim, eu não comprei nada pra ele. Eu acho que eu estou indo mal agora. E aí? O que vocês estão achando dos meus pedidos, dos meus pedidos, né? Dessas surpresas? O que vocês estão achando? Comenta aqui. Gente, ninguém sabia. Ninguém sabia mesmo. Meus pais, a Ju, a Rosane, o Evandro, o Stefano, minha mãe, meu pai. Ninguém sabia. Só quem sabia era eu e toda a produção do canal que montou tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí? A Rafa, depois de ganhar esses presentes, ela ficou bem contente também e não esperava mais uma vez. a gente teria que voltar pra mansão. Só que quando a gente chegou na mansão, tinha mais uma coisa. Eu fingi que o portão estava com problema e a gente teria que entrar pelo portão pequenininho. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! E aí? E aí? E aí? Ooooooo! E, finalmente, o último pedido aconteceu. Foram quatro pedidos de noivado para um só casamento. Foi épico! Ela foi pedida lá na França, no aeroporto, e duas vezes aqui na mansão, sem considerar o presente que ela ganhou também. Então, foi um momento muito especial. E, agora, depois de tudo isso que vocês viram, eu queria saber da Rafa. O que ela achou de tudo isso? Eu fiquei muito surpresa, porque eu não estava esperando tantos pedidos assim, gente. Conforme foi passando o dia, eu fui vendo que estavam acontecendo várias coisas. E, toda vez que o Luiz pegava na câmera, eu pensava assim. Ah, não, Luiz, o que é agora? Meu Deus do céu, será que eu tenho que olhar para algum lugar e tal? Eu ficava assim, achando que vinha mais coisa. Mas, eu gostei muito, porque ele preparou tanta coisa sem eu perceber. Sério, gente, eu não tenho palavras para também agradecer, né? Tudo que ele fez, eu fiquei muito feliz. E, também, toda a galera da produção que se dedicou, se empenhou o máximo para que saísse tudo perfeito e eu não desconfiasse de nada. Porque, realmente, gente, eu não desconfiei. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz, gente. Gostei demais de tudo. De todas as surpresas. E, só para o final, que eu fui desconfiar. Porque, aí, tudo eu já ficava meio assim, ué, o que está acontecendo, Felipe? Por que você está assim? Já ficava perguntando para ver se ele ia dar um sorrisinho, alguma coisa. Mas, eles fizeram tudo muito bem feito. E, olha, gente, ele demorou para pedir, né? Porque, já tem um tempo que a gente vem falando, vocês me ajudam nos comentários, né? A gente fala, Luiz, reage, bota o crópede. E, ele reagiu, reagiu mesmo. Então, agora, eu estou ansiosa para o nosso casamento. Que, eu quero ver, né? Eu quero ver as coisas, como que vai ser. E, é claro, também, Rafa. Que a gente vai mostrar, passo a passo, tudo o que vai acontecer aqui no canal. Então, você que é um seguidor, desde aquela época lá que a gente começou. Porque, tem muita gente que chega aqui e acha que a gente já morava aqui nessa casa, né, Rafa? Já morava na mansão, já tinha o carro. Não, gente. A gente começou aos pouquinhos. Mas, também, depois vão sair outros vídeos sobre isso. E, vocês vão acompanhar, também, o futuro. Como vai ser o casamento. É isso aí. Então, se vocês querem continuar aqui, fazer parte da nossa história. Você que está chegando agora, que chegou aqui por esse vídeo. Se inscreve no canal. Porque, vem muita coisa legal por aí. Espero que você tenha gostado desse marco aqui histórico no canal. Um super beijo. Muito obrigado a todo mundo que apoiou esse momento. Comentou, Luiz, pede a Rafa em casamento. Deu certo, gente. Obrigada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.